A Lista Branca Outra Lista Azul Essas são as cores do papão da Curuzul Uma Lista Branca Outra Lista Azul Essas são as cores do papão da Curuzul O nosso time joga pra valer Até o Penharol Tenho aqui pra aparecer Um Paissandu Topa qualquer parada Quando perto é por descuido Mas depois tem a virada E dou o sete numa terra azul Mas feito sem defeito Do papão da Curuzul Uma Lista Branca Outra Lista Azul Essas são as cores do papão da Curuzul Uma Lista Branca Outra Lista Azul Essas são as cores do papão da Curuzul O nosso time joga pra valer Até o Penharol Tenho aqui pra aparecer Um Paissandu Topa qualquer parada Quando perto é por descuido Mas depois tem a virada E dou o sete numa terra azul Mas feito sem defeito Do papão da Curuzul Uma Lista Branca Uma Lista Branca Outra Lista Azul Essas são as cores do papão da Curuzul Uma Lista Branca Uma Lista Azul Estas são as cores do papão da Curuzul O nosso time joga pra valer Até o Penharol Veio aqui pra aparecer Um Paissandu Topa qualquer parada Quando perto é por descuido Mas depois tem a virada E dou o sete numa terra azul Mas feito sem defeito Do papão da Curuzul E dou o sete numa terra azul